Posso falar aqui em bater, capotar, rodar, cair com o carro do Niva, aqui ó, voar, voa. Parei, eu não falo mais nada. Meu amigo, a palavra tem poder, a palavra tem poder. Você tá doido? Não vou falar mais, mano, isso aqui é incrível, toda vez que eu falo uma parada acontece. Obrigado.